Tem que pegar as manhã pra chamar Aqui ela vem que vem E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça Vocês estão de boa? Eu tô de boa, olha aqui Hoje tá de boa porque mano O negócio vai dar um rolê de F800 BMW Ó, a XJ tá ali Nossa amiga ali Nossa outra amiga ali também Olha aqui essa BMW F800 aqui Que a gente vai andar hoje Que coisa linda Mano, tamanho de moto Bom, já tá geral na sinaleira ali Deixa eu montar nela E ir no rolê Pra nós testar isso aqui hoje Meu Deus do céu, ela é alta hein Olha aqui, eu tô na pontinha do pedal do final Tá, vamos dar uma partida aqui Isso, beleza, ligamos Engatamos aqui uma primeira Tratorzão, viu? BMW F800 Essa aqui tem até aquecedor na mão Tá frio pra cacete Eu vou ligar o aquecedor de luvinha Porque Ó Meu Deus O negócio é brutão É brutão Primeira vez na BMW F800 Vamos tomar cuidado Ela foi lavada Então ela tá com pretinho Não dá pra esticar aqui Nossa curva Vamos ver o jeito que é Olha Mano Fortuna O negócio tá voando uma água aqui Que eu não sei da onde Deve ter sido que o Gabriel lavou E bom Vamos nessa Vamos testar aqui a BMW F800 Hoje Lembrando galera Você que ainda não é inscrito no canal Não esquece de se inscrever aqui agora Porque todo dia Tem dois vídeos novos aqui no canal Todo dia tem um 11 horas da manhã E o outro 5 horas da tarde Beleza? Não é aquela puxada aqui Em segunda Tem um torque assim Já mais Já tá mais Já tá mais baixo E a XJ tá como Olha o XJ Rapaz Você é louco XJ não nega barulheiro não Vamos ver aqui Onde que liga Onde que liga O negócio aqui Da luvinha quente Aqui Liguei Esse botãozinho aqui Liguei Tá aparecendo uma telinha ali Aí Oi Não entendi Eu tô esquentando a luvinha Esquentou agora Ficou quente mano Ele tá muito quente Nas duas mãos Do acelerador E a mão esquerda Ela tem um barulho Estressioso né XJ tá junto Nossa mano Que motão Bruto galera Grande Tá ligado Muito grandona Ó aqui que eu tenho que tomar cuidado com o bonitinho Tá ligado É aqui mesmo Ela tá com o controle de tração Ligado Tá ligado E eu tenho que desbloquear ele aqui Pra Pra ela pegar E chamar no grau Tá ligado Eu vou ter que fazer esse tema Eu vou ter que Mexer aqui Eu vou ter que perguntar pro dono ali Pra ver como que faz Vocês viram que eu acelerei e soltei A moto ela não empina Mas não é porque a moto é fraca Porque o motor dela Tá Tá segurando Tá segurando Entendeu Não sobe Não sobe Você pode acelerar do jeito que for Em segunda Não sobe Não sobe Viu Não sobe Não sobe Segura Ela segura Vocês viram né Corta Gira Solta a embreagem Em segunda Em primeira Ela não vira pra trás Ela não empina Não empina Não empina Agora vamos Vamos perguntar pro dono ali Como que desbloqueia Deixa eu Dar uma esfriada Nessa luvinha aqui Porque ela não tá com nada não Como que Como que libera aqui Pro bagulho dar um grauzinho Só desligar a BF Tá Nesse botão aqui ABS ASC Depois disso Ela vai empinar Meu Jesus Ela vai empinar agora Agora Que o negócio Vai começar a ficar emocionante O negócio vai começar a ficar emocionante Agora Agora ela vai empinar Você vai vendo Você vai vendo Ai 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 Ih Sinalerinho demorado Vamos no Vral Só o Vral No negócio Agora ela empina Ele falou Ó Agora ela empinou Agora ela empinou Agora o negócio levantou Agora o negócio levantou Só na celebra Mas mesmo assim A bichinha Sobe mais alto Tá ligado Ela sobe Mas pra chamar esse aqui no grau Vai ter que dar uma treinada Tá ligado Uma moto muito diferente Ó o ronco dela Aqui tem um painelzinho dela Aqui é o Marca É o O giro Né E aqui Velocidade aqui Do que tá rolando aqui Aqui é velocidade É o cachorreiro O cara anda no meu moto Já acelera com as minas Uma meota preta E uma xijota Linda Esse jatão tá bonito Que essas rodas Hein galera Esse jatão tá bonito Tá bonito Tá lindo Tá bom Ele vai reto Vai de lado Vamos descer aqui Ó Vamos dar uma passada ali em casa Eu vou pegar outra bateria É aqui perto Hã Uã Tem mais alguma coisa pra desbloquear dela Pra ela empinar mais Não Ela não tem um modo esportivo Hã Hã Em primeira Não entendi muito bem Mas mano Não era pra você Essa moto aqui Ela é elegante Elegante isso aqui Elegante F800 Olha o tamanho da F800 Do lado da Hilux É maior que a Hilux É F800 É F800 Ah malugão Agora espera E ela dá aquela chamada Essa moto pra ela empinar Você tem que chamar ela com força Essa mesmo Pra ela subir E tem que levar no braço E aí galera O que vocês estão achando da moto Bruto ou não Aqui tem um painel Aqui também São 12h42 Agora estamos em neutro Aqui no sinaleiro Abriu ali o negócio Abriu Vamos ver Olha o grau O grau dela Vem que vem E olha o XJ O XJ não tem como não avisar Que tá junto não Você é louco Olha o barulho da XJ Brutão demais Essa F800 Galera Eu acho que pra uma próxima moto Fortíssima candidata aí Também Fortíssima mesmo Vamos ver Ó Agora ela desbloqueou Agora ela desbloqueou Você viu né Que ela tá empinando mesmo A empinando já tá num lugar aqui Ó Ó Agora o bagulho subiu no grau Agora ela subiu Agora não é Não é nem Viu o jeitinho que funciona Ela é pesadona pra subir Tem que dominar Tem que dominar Tem que ser o cara que dorme O bagulho no grau mesmo Tá ligado Tem que ser um cara louco No grau Não pode ser qualquer um não Olha E o freio Ela tem essa suspensão macia Você acelera A frente dela baixa Tá ligado A frente dela baixa Abaixa pra caramba Abaixa pra caramba Ó Tá no acelerador Só no acelerador O negócio é bruto Esse é bruto E agora vamos dar uma última esticada aqui Mano Tem que saber chamar Tem que saber chamar Confesso Não dá pra chamar ela Assim De boa Você tem que chamar forte Forte Entendeu Você tem que chamar forte Diferente Da Que nem Testou Da MT-09 Que ela é mais leve Que você tem que puxar no braço Tem que ser Monstro O dono dessa moto aí Ele domina no grau Ele domina Então acho que ele empina Essa moto aqui Teta Mas ele é ele Eu sou eu Quem sou eu Tô uma piseira demais Tô uma piseira demais Do baile O negócio Tô uma piseira mesmo E bom galera Rolezinho de F800 Pesado aí hoje Lembrando mano Que se vocês quiserem Comenta aqui abaixo Pra me trazer outras motos Aqui no canal Pra gente testar Tá Eu tô de olho aí nos comentários Tô lendo tudo Então é muito importante Você deixar seu comentário Aqui abaixo E lembrando também Pra quem não tem Essa blusa aqui Ou a camiseta do canal Você vai lá no meu site Que tá aqui ó No primeiro link Da descrição Loja021.com.br Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando Pra todo lugar Do Brasil Beleza? Bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui E até a próxima